Hoje vamos falar sobre uma invenção curiosa do final do século XIX, o disciclo de Eduardiotto. Essa estranha bicicleta foi criada para superar os problemas de equilíbrio das bicicletas clássicas, garantindo uma estabilidade muito maior com suas duas rodas de 142 centímetros de diâmetro. Imagine só pedalar em uma estrutura tão peculiar! O ciclista se posicionava entre as rodas, diretamente em cima do eixo central. Diferente das bicicletas convencionais, onde o ciclista se senta sobre um selim, no disciclo de Oto, ele ficava em uma espécie de assento fixado ao eixo, o que proporcionava uma sensação única de Pedalar Para mover a engenhoca, utilizava um sistema de pedais conectados ao eixo através de hastes longas. Esses pedais, por sua vez, acionavam roldanas localizadas em cada extremidade do eixo. As roldanas, conectadas por cintos de borracha, transferiam a força necessária para fazer as grandes rodas girarem, proporcionando o veículo para a frente. Mas como o ciclista controlava a direção dessa máquina tão diferente? A resposta está nas duas alavancas posicionadas nas laterais do disciclo. Essas alavancas permitiam que o usuário desacoplasse ou travasse as roldanas, ajustando assim a direção desejada. Se o ciclista queria virar, ele simplesmente manipulava as alavancas para controlar a rotação das roldanas, mudando a trajetória do disciclo de maneira bastante inovadora para a época. Uma característica interessante do disciclo de Oto era o mecanismo que evitava quedas para trás. Esse problema era comum nas bicicletas altas da época, conhecidas como penefartings, onde a roda dianteira era enorme e a traseira minúscula. Para resolver essa questão, o disciclo contava com uma espécie de muleta na parte traseira, equipada com uma pequena roda de borracha. Esse dispositivo atuava como um suporte adicional, impedindo que o ciclista tombasse para trás durante a pedalada. Entre 1880 e 1883, a Birmingham Small Arms Company, uma empresa conhecida por fabricar armas e, posteriormente, motocicletas, produziu aproximadamente 953 disciclos otos. O nome de ciclo foi escolhido para essa invenção porque a máquina não se encaixava nas categorias tradicionais da época. Não era um triciclo, com suas três rodas, nem uma bicicleta convencional, com duas rodas de tamanhos diferentes. O disciclo de Otto representava uma tentativa ousada e engenhosa de criar um meio de transporte mais estável e seguro. O legado do disciclo de Edward Otto é uma fascinante janela para a criatividade e inovação da era vitoriana. Embora essa invenção específica não tenha se tornado tão popular quanto as bicicletas que conhecemos hoje, ela nos lembra da constante busca humana por melhorias e soluções engenhosas. Cada peça dessa máquina peculiar conta uma história de tentativa e erro, de design arrojado e de um tempo em que a imaginação era a principal força motriz para a inovação tecnológica. Quem sabe, em um mundo onde as invenções estão sempre evoluindo, o espírito do disciclo de Otto continue a inspirar futuros inventores a pensar fora da caixa e desafiar os conceitos estabelecidos. A invenção do disciclo refletia uma era de experimentação e inovação tecnológica, onde inventores estavam dispostos a desafiar as convenções estabelecidas e explorar novas possibilidades. Embora apenas 953 unidades tenham sido produzidas pela Birmingham Small Arms Company entre 1880 e 1883, cada disciclo representava um avanço significativo na busca por um transporte mais estável e seguro. O final do século XIX foi uma época de grandes mudanças e avanços tecnológicos. As ferrovias estavam se expandindo, os automóveis começavam a surgir, e a bicicleta, em suas várias formas, estava se popularizando como um meio de transporte acessível e eficiente. No entanto, as bicicletas de roda alta, como as Penifartins, ainda apresentavam grandes desafios de equilíbrio e segurança. O disciclo de Otto surgiu como uma resposta a essas dificuldades, oferecendo uma alternativa que prometia maior estabilidade graças ao seu design inovador. A própria Birmingham Small Arms Company, conhecida pela fabricação de armas de fogo, viu no disciclo uma oportunidade de diversificação e inovação. A produção desse veículo peculiar destacou a habilidade da empresa em aplicar seus conhecimentos de engenharia em novas áreas, contribuindo para a evolução dos meios de transporte pessoais. Essa ousadia em explorar novos mercados e tecnologias ajudou a solidificar a reputação da empresa, que mais tarde se tornaria famosa também por suas motocicletas. O funcionamento do disciclo, com seu complexo sistema de pedais, roldanas e cintos de borracha, exemplificava a engenhosidade mecânica da época. Cada componente do disciclo era cuidadosamente projetado para maximizar a eficiência e a segurança do ciclista. A utilização de alavancas para o controle da direção era uma solução prática e intuitiva, permitindo ao usuário ajustar a trajetória do veículo de forma precisa. Essa abordagem inovadora ao controle de direção é um testemunho da criatividade de Edward Otto e sua capacidade de pensar além das limitações das bicicletas tradicionais. Embora o disciclo de Otto não tenha se tornado uma presença duradoura nas estradas, ele abriu caminho para futuras inovações no design de veículos. Sua tentativa de resolver os problemas de equilíbrio e segurança das bicicletas altas inspirou outros inventores a continuar explorando formas de melhorar os meios de transporte. A evolução dos triciclos, quadriciclos e até mesmo das motocicletas pode ser vista como uma continuidade do espírito inovador que o disciclo de Otto representava. Um lembrete das tentativas e erros que pavimentaram o caminho para as tecnologias que agora consideramos comuns. Museus de tecnologia e transporte, assim como coleções privadas de veículos antigos, ainda exibem disciclos de Otto como exemplos de inovação e criatividade da era vitoriana. Estes veículos não só nos mostram como as pessoas do passado tentavam solucionar problemas práticos, mas também nos inspiram a continuar inovando e desafiando o status quo. A história do disciclo de Edward Otto, portanto, não é apenas a história de uma invenção peculiar, mas também um capítulo na narrativa mais ampla da evolução tecnológica. É uma história de tentativa e erro, de coragem para experimentar e de uma busca incessante por soluções melhores. Através dessa lente, podemos apreciar o disciclo não apenas como uma curiosidade histórica, mas como um símbolo do espírito humano de inovação e da contínua jornada para melhorar nossa forma de viver. E nos mover. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Percebemos como essa invenção reflete a essência de uma era marcada por inovações tecnológicas e culturais. O final do século XIX e início do século XX foi um período vibrante de experimentação, onde engenheiros, inventores e empreendedores estavam constantemente testando novas ideias para transformar a mobilidade humana. O disciclo de Otto, com sua abordagem única para resolver problemas de equilíbrio e segurança, é um testemunho desse espírito inventivo. Os disciclos de Otto, apesar de sua produção relativamente limitada, tiveram impacto suficiente para serem mencionados em várias publicações da época. Artigos em jornais e revistas de engenharia destacavam a estabilidade do veículo, a praticidade de seu design e a segurança aprimorada em comparação com as bicicletas tradicionais de roda alta. Essas menções não só ajudaram a popularizar o conceito, mas também incentivaram outros inventores a buscar soluções inovadoras para os desafios do transporte pessoal. É interessante notar que o disciclo de Otto não estava sozinho no cenário das invenções inovadoras da época. Paralelamente, outras variações de bicicletas e triciclos estavam sendo desenvolvidas em diferentes partes do mundo. Cada invenção tinha seu próprio conjunto de características e soluções para os problemas de mobilidade, refletindo a diversidade de abordagens e a rica troca de ideias que caracterizava o período. Os disciclos de Otto, com seu design único, destacavam-se por seu compromisso com a estabilidade e segurança, aspectos que eram altamente valorizados pelos ciclistas da época. A produção dos disciclos pela Birmingham Small Arms Company, uma empresa com uma rica história na fabricação de armas e veículos, foi um marco significativo. Essa diversificação de produção mostrou a adaptabilidade da empresa e sua capacidade de inovar além de seu mercado tradicional. A expertise em engenharia de precisão, necessária para a fabricação de armas, foi perfeitamente aplicada ao desenvolvimento dos disciclos, resultando em um produto bem construído e confiável. Este movimento estratégico não só ampliou o portfólio da empresa, mas também contribuiu para seu crescimento e longevidade. Após o declínio da produção dos disciclos de Otto, muitas dessas máquinas encontraram seu caminho para colecionadores e entusiastas de veículos antigos. Hoje, elas são raridades apreciadas, com algumas peças exibidas em museus de transporte e tecnologia ao redor do mundo. Essas exibições servem como uma homenagem ao engenho humano e à busca contínua por melhorias no transporte. A preservação dos disciclos de Otto em coleções e museus também nos permite vislumbrar um pedaço da história que, de outra forma, poderia ter sido esquecido. Além dos museus, eventos e encontros de entusiastas de bicicletas antigas frequentemente apresentam disciclos de Otto, permitindo que as pessoas vejam e até experimentem essas máquinas em ação. Esses eventos ajudam a manter viva a história e a importância dessas invenções, proporcionando uma conexão tangível com o passado. Ver um disciclo de Otto em movimento é um testemunho impressionante da engenharia vitoriana e uma experiência educacional valiosa, destacando os avanços tecnológicos que moldaram o transporte moderno. A influência do disciclo de Otto também pode ser vista na evolução subsequente de veículos pessoais. O foco na estabilidade e segurança que definiu o disciclo inspirou inovações em bicicletas, triciclos e até veículos motorizados. As lições aprendidas com o design do disciclo influenciaram o desenvolvimento de tecnologias e abordagens que continuam a beneficiar os meios de transporte atuais. Dessa forma, o disciclo de Otto não é apenas um relicário do passado, mas uma peça fundamental no contínuo avanço da mobilidade humana. Portanto, ao olharmos para a história do disciclo de Edward Otto, não estamos apenas examinando uma curiosidade histórica. Estamos celebrando um marco na evolução tecnológica e um exemplo duradouro do espírito humano de inovação. O disciclo de Otto nos lembra que cada avanço, não importa quão pequeno ou peculiar, desempenho um papel crucial na construção do nosso presente e futuro.